Hoje vamos ao décimo primeiro anjo, em nome de Deus, Lá ouviá, conexão para o refinamento. Refinamento é algo muito importante que a gente estuda na Kabbalah, que é a possibilidade de a gente melhorar todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Cada dia é um dia de melhorar um detalhe. Com aquele que toma conta de uma empresa, quer melhorar sua empresa em tudo, com aquele que estuda, quer melhorar seu estudo, a gente quer ser humano melhor. Então, a gente procura todos os dias refinar. E aí uma das melhores formas de refinar está na ação do dia de hoje. É uma ação muito interessante. Diz aqui em nosso livro. Experimente passar um dia sem falar mal dos outros, sem se lamentar e sem ouvir maledicência alheia. Apenas um dia, muito concentrado nisso, desde o despertar até a noite. Isso é transformador. Dependendo da hora que a gente estiver fazendo essa meditação, soma 24 horas nisso. Fica 24 horas, vai ver o quanto é transformador. Não falar mal, não ouvir o mal, não lamentar. Toda palavra positiva. Ou não fica em silêncio, ou fala coisas positivas. E o quanto isso vai transformando, refinando a gente, como seres humanos melhores. Pedir para você vocalizar agora, para potencializar ainda mais esse anjo, essas letras sagradas, LA-AV. Pode começar. Volte a focar nas letras, bem focado no corpo, na paz de espírito que aparece agora, refinamento no próprio corpo. E poder respirar melhor, pensar menos, pensar melhor. E a gente pratica a conexão do dia.